Olá, seja bem-vindo a mais um TRE Bahia Notícias. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, desembargador Roto Ondano, esteve no dia 13 de julho no município de Jequié para assinar convênio com mais quatro cidades baianas. Além do prefeito de Jequié, assinaram os convênios os prefeitos de Lafayette, Coutinho, Apuarema e Manuel Vitorino. Todos os gestores garantiram apoio material e de pessoal para biometrizar mais de 95 mil eleitores que ainda não fizeram procedimento na região. Hoje, assumi o TRE no dia 7 de março deste ano com esse compromisso. O compromisso sempre foi com a verdade, com a democracia, com a transparência e por isso abracei esta causa. Como disse o Toma Luiz Fózco Alvocante, a biometria existe para dar transparência e credibilidade que é o processo eleitoral. Essa transparência e essa legitimidade, sobretudo, ela precisa ser, cada dia que passa, passado mais claro para a nossa população. Nosso programa fica por aqui. Mais uma vez, nós agradecemos a sensibilidade dos quatro gestores municipais em apoiar esse trabalho da justiça eleitoral. Agradeço também a sua companhia até aqui e te espero em um próximo programa. Até logo. Lembre-se sempre, a segurança das eleições passa pelas suas mãos.